ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Tentáculo, Polícia Militar reforça a segurança em vários bairros de Manaus, após noite violenta em que sete pessoas foram assassinadas. A polícia tem como alvo o Novo Aleixo, Zona Sul de Manaus, Conjunto Viver Melhor e Comunidade de Monte Oreb, porque nesses locais é alto o número de pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Na Zona Leste, mais um caso de abandono de incapaz, uma criança de 3 anos, deficiente, e um bebê recém-nascidos ficaram trancados em casa sozinhos. A vizinhança informou para os policiais que essa não seria a primeira vez que as crianças estavam trancadas e sozinhas dentro da residência. 30 mil educadores da rede pública estadual devem receber o valor do Fundeb a partir desta sexta-feira. E o Tribunal de Justiça inicia a nova etapa do projeto que reduz a reincidência de crimes entre adolescentes aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite para você. Mais um caso de abandono de incapaz é registrado aqui na capital. Dessa vez, as vítimas são uma criança de apenas 3 anos de idade e ainda deficiente, e também um bebê recém-nascido. Isso foi no Monte Sião, Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Segundo a denúncia recebida pelos policiais, as duas crianças estavam abandonadas e passaram o dia todo chorando dentro de uma casa localizada no bairro Monte Sião. De acordo com informações da polícia, as duas crianças foram encontradas dentro desta residência localizada aqui na Zona Leste de Manaus. A vizinhança informou para os policiais que essa não seria a primeira vez que as crianças estavam trancadas e sozinhas dentro da residência. O que foi levantado no local lá, preliminarmente, é que eles já eram costumais a abandonar as crianças por alguns momentos e mais retornavam, que possivelmente eles são usuários de drogas. Então a criança, mesmo com a presença deles, elas estão abandonadas de qualquer forma. O bebê de 3 meses e a menina de 3 anos, que é deficiente, foram encaminhadas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Os pais devem responder por abandono de incapaz. No domingo, uma mulher foi presa depois de deixar as duas filhas, de 7 e 4 anos, trancadas sozinhas em casa, que pegou fogo no Liro do Vale, Zona Centro-Oeste. O Instituto Médico Legal busca identificar uma mulher que foi encontrada morta em uma caixa d'água. É o que você confere agora no nosso giro policial. Está no Instituto Médico Legal para identificação o corpo de uma mulher encontrada morta na noite desta segunda-feira, na caixa d'água de uma pequena vila localizada na rua Cacau Pereira, bairro São José, Zona Leste. O corpo estava em adiantado estado de decomposição e foi descoberto após vizinhos desconfiarem da cor e do odor da água distribuída na vila. A Polícia Civil abriu investigação para identificar dois homens que assaltaram uma distribuidora de bebidas em Educandos nesta segunda-feira. No assalto, filmado por câmeras de segurança, os bandidos levaram 22 mil reais. E três homens surpreenderam o casal no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, em um assalto em plena luz do dia. Nas imagens dá para ver o momento em que o casal deixa o carro e os bandidos se aproximam empunhando armas de fogo na direção da mulher. O homem entrega as chaves, aparelho, relógios e alianças, além da bolsa dela. Em seguida, entram no carro, manobram e fogem tranquilamente. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos investiga o caso. 30 mil professores e também pedagogos da rede pública estadual devem receber o valor do Fundeb já a partir desta sexta-feira. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. Serão rateados cerca de 23 milhões de reais em forma de abono salarial com valores de 750 a 2.250 reais, dependendo do tipo de vírgula com a secretaria. A expectativa é que os valores estejam disponíveis na conta dos servidores a partir da próxima sexta-feira. O rateio só é possível devido ao aumento da arrecadação da receita do Estado em dezembro, que foi superior ao esperado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E um aposentado que foi agredido por policiais militares está em coma desde o dia 1º. A Secretaria de Segurança Pública investiga a conduta desses militares. A agressão foi registrada na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso. Os policiais militares estavam no dia 1º deste mês na viatura R25 de placa PHS 5099. E são suspeitos de agredirem o aposentado Valdemiro Gomes Pinheiro, de 66 anos. Ele está internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital João Lúcio, com um coágulo no cérebro. Os militares atendiam a uma ocorrência em um posto localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, quando o aposentado, que comprava cervejas com amigos, se aproximou para saber o que ocorria. Imediatamente ele foi empurrado pelos militares, caiu batendo a cabeça no asfalto e imediatamente começou a ter convulsões e espumar pela boca. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que abriu procedimento para apurar os fatos que foram gravados pelas câmeras do posto e celulares de testemunhas. Você vai ver a seguir, polícia deflagra a Operação Tentáculo para pacificar bairros violentos de Manaus. São 18h26 em Manaus. A gente volta já já.